O Luiz Gustavo tá lá na praça e vai mostrar pra gente os detalhes agora, ao vivo. Oi, Luiz Gustavo, conta tudo pra gente. Olha só, Polito, são quase 45 anos de história, de tradição, bem aqui, no centro da capital, na Praça 15, então. O presépio que já foi montado, a gente mostra ao vivo aí pra vocês, e ele é todo artesanal, então ele é feito à mão. E o mais legal desse presépio aqui é que valoriza a cultura açoriana. Então ali, por exemplo, eles foram feitos aqui de cabaça, todos os tecidos feitos à mão. A gente consegue ver que nessas roupas aí, tem inclusive algumas conchas que foram retiradas aí do litoral catarinense, aqui de Florianópolis. E daquele lado tem inclusive, olha só, uma rendeira, ali simulando a renda de bilho, que também é super tradicional aqui de Florianópolis, da nossa região. Bem ao lado dela, inclusive, um pescador, a gente percebe que tem aquele detalhe da rede, né? Então também outra profissão super tradicional aqui da ilha de Santa Catarina, né? E todo esse presépio fica aqui, é aberto ao público, bem no centro, na Praça 15. Aqui do lado, olha, bem embaixo, vocês estão vendo? Tem as cabaças, tem várias conchas, alguns materiais de barro, né? Que as pessoas que vieram primeiro para a ilha também utilizavam bastante aqui. Tem um pouco ali do pinhão também, bastante tradicional de toda a nossa região. Então é um presépio diferente e que valoriza muito a cultura de todas as pessoas que foram acolhidas por Florianópolis ou que nasceram aqui na ilha também. Isso fica aberto ao público. Clima de Natal, então, bem no centro da capital. E é legal, as pessoas passam por aqui, tiram fotos, né? Porque é um lugar que tem bastante gente circulando, viu, Polito?